Música Por exemplo, vou fazer a segunda parte agora do desafio do Felipe E é levar a roupa na loteria Não sei se dá pra ver o que é fácil Cara, pega grana gelo, ó Ai, que lindo! Olha, tem um parquinho aqui Então, esse é do outro lado Ai, ele me passou um outro challenge Que é levar a roupa na lavanderia sozinha Não sei, eu tô aqui na frente agora Então, sei lá, nem sei como fazer Vamos ver se eu consigo, né É bem ali do outro lado Ai, gente, foi muito fácil Também não tem muito o que falar, né Ai, ai Ai, gente Parece que quando você fala O cara não era americano Quando você fala Com gente que é de outra nacionalidade Tipo assim, você tá no mesmo barco Que como ele não é nativo Então ele fala mais devagar Ele fala diferente Assim, ele não fala muito rápido Como o americano faz, né Então, foi muito fácil Demorei nem 5 minutos esse negócio Ai, eu vou pagar amanhã de manhã Ai, paga amanhã de manhã também Vou levar vocês agora Que eu acabei de ver aqui no caminho É... Uma loja que vende produtos pra cabelo e tal Se chama Rikki Rikki Eu acho que eles falam Rikki Sei lá Eu mostro pra vocês lá na entrada Aí vocês decidem aí como é que vai ser E é muito legal Tem tudo pra cabelo Eu não sei... Tem todas as marcas Tudo, 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 tudo Absolutamente Qualquer coisa que você Pensar Em comprar pra cabelo tem lá E... Eu vou levar vocês lá Não sei se vai poder filmar Mas eu vou tentar Enquanto a pessoa não disser que não pode Então pode, né E essa é a frente Rikki New York City Vamos a entrada Ai, que legal Tem um hidratante pra mão Ai, eu acho Eu tô vendo Música 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 Oi, então É porque meio... Intimidado, sei lá Em filmar muito lá Mas eu acho que o que eu filmei deu pra vocês perceberem Quanta coisa tem naquela loja Meu Deus do céu Tudo que você pensar Vai ter Que vende Que vende maquiagem Vende maquiagem também Essas coisas Vende tudo Tudo de beleza Vende lá Eu acho que em cabeleireiro Sempre dá uma passadinha Porque tem coisas de tamanho Acavelado, né Que são o tamanho das coisas Aqui dos Estados Unidos Geralmente Ai, que lindo Olha Aí estava eu Tirando foto aqui Maravilhosa Na pracinha Que tá ali Aí o segurança Vem falar comigo Olha Não pode tirar foto Do prédio Ai, eu Ah, tá Desculpa Ai, gente O que eu fui ver aqui É um prédio normal Mas pode Um prédio bem normal Não 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 É uma honra Pra eles Terem uma foto Tirando foto Bem assim Ai, não pode Probe Probe Esse prédio Que tá assim Do lado Mas não pode Se não Puxa Que é que ele tem Mas não pode Vou mostrar lá A time span Pra vocês Pra Vocês verem como é legal Que eu mostrei lá No primeiro dia Mas a gente só andou um pouco Um pouquinho Porque Então eu quero Mostrar mais ou menos O que é que tem lá Nós dois E tal Um pouquinho Por lá Pra vocês Eu passei Agora ali Quando eu atravessei Era a sétima Avenida Aqui Eu tô caminhando Pra chegar na oitava E Tem vários restaurantes E vários Teatros Tem aquele ali Tá vendo Realmente aqui É cheio de Aqui é cheio de teatro Muita peça Muita peça Também Muito restaurante Muito tudo Sabe Muito de tudo Pronto É aqui Aí tem ali Chicago O musical Olha lá O povo Antigamente Isso que é O povo de antigamente Que deve ter se apresentado Aqui nesse teatro Teatro Faz muita outra O rei e eu Tem que ir De fazer tudo Bem legal Então aí A gente chegou aqui Ali É M&M Aqui tem sempre esses Camelões aqui Vendem Vendem Chapéu Vendem Vendem de inverno E é mais barato Do que Nas lojas Então assim Vale a pena Eu comprei Um lá Não foi eu não Foi o Felipe Mas eu comprei Esse aqui lá Daí E eu achei Que valeu Muita peça Então fica a dica Aí pra vocês Que eu estou esperando Que ia Descobrar Pra você atravesar Ele tem várias lojas As mais Legais Assim É chique É de bolsa Relógio Tem uma Sunglass Hut Aqui que é Eu comprei meu óculos Lá Quer dizer Numa loja dessa Só que na Califórnia Tem uma Starbucks Ali do outro lado Tem um Olive Garden Que Eu acho que Eu vou vir aqui Com o Felipe Eu acho Nessa escadinha aqui Que é a escada vermelha Do Da Times Square Aí tem esse ticket Que é onde você consegue Ingressos com desconto Pra algumas Perguntas aí Da Broadway E aqui é a famosa Times Square Tudo acontece Deixa eu ir pro meio Pra vocês Sentirem um pouquinho Da sensação Aqui Do negócio Tem a escada Tá vendo Tem a escada Pra um pouco subir Tirar foto Ficar sentado esperando Frio Qualquer coisa E aqui É a Times Square É a Times Square A Times Square Sei que Tá de dia Né E assim Parece que Não é tão bonito Mas a noite Quando tá de noite Parece que tá de dia Porque tem tanta luz Assim fica bem Claramente Então Tem muita loja Que legal Isso aqui é um coração Coração Que aí você pode bater ali É uma intervenção Sorry Uma intervenção artística Né É Ó Tá vendo? Você pode bater ali E Acho que pra Ouvir a voz do coração Sei lá Alguma coisa Poética aí Tem essa express Que Felipe queria Porque queria vir aqui Ah Porque é barato Isso aqui é barato nada É Tem a loja da Disney Ali ó A Forever Enorme Aí tem esse negócio aqui Do meio É onde tem o A contagem regressiva Do ano novo Aí aqui Tão fazendo Tão construindo alguma coisa Ali a American Eagle Os prédios enormes Os prédios enormes Vou comandar Vou atravessar aqui Gente olha o tamanho desse telão Que eu passei na propaganda da loja Express É só porque eu mostrei aí parou de passar essa porta É Ó Um Ônibus de turista Que eu nunca pego Quer dizer Eu já peguei uma vez Mas só Fui pra pegar a carona Lá em São Francisco Que a gente atravessou a ponte A peste Aí ficou com preguiça de voltar Porque ela é muito extensa Aí Vinha um ônibus desse aí 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 Filipe foi lá A parte da Terra decidiu voltar Aí ele pode Paga Lá em São Francisco Aí Filipe foi Pagou E eu acho que voltou Acho que eu vou na loja da Disney Aqui ó Tem uma MAC aqui bem pequenininha Não sei se eu vou na MAC Porque Né O dólar não deixa eu Pra cuidar do cara Vou entrar na loja da Disney agora Tudo de Frozen Gente que coisa mais linda Olha isso aqui Deve ser um milhão de reais Nem tem um preço Tipo assim Ou você quer ou você não quer Ah não É 12 dólares Do filme Cinderela Olha lá A boneca é igual a menina Olha a boneca Igual aquela atriz Que eu esqueci o nome Mas ela tá igualzinha Igual Gente é muito igual E aí Olha a boneca Olha a boneca Música Olha o café que tem aqui dentro Quero tirar o ponto dele Vou colocar minha roupinha aqui de Frozen A Ana e a Elsa, não é isso? Hoje a hora de conhecer a Disney também Ainda tá aí na lista Na Disney Não é o fundo Mas eu gostaria de Principalmente porque tem A parte de menino aqui é sempre Olha que linda, gente Aqui Olha que capa mais linda Do Homem-Aranha Que coisa mais linda essa lousa Tem aéreo posteio ali Olha que prédio lindo Super lindo Ah, e tem o povo fantasiado ali Tem o Mickey O Mario O gato de botas Tem o Iron Man Só gente legal Olha o Elmo Tem essa loja aqui Toys Arrows Deixa eu dar uma olhadinha Olha uma pizza Um cachorro quente E tem um pretzel ali Estou bem no lugar certo Gente, tem um monte de lugar Para comer nesse lugar Olha para as crianças Pintarem Que legal Aqui é como se fosse A loja da Disney Só que não é da Disney De todos os brinquedos Pelo que eu estou vendo Olha que boneca linda A Barbie estátua da Liberdade Que linda ela Várias coisas I love New York Tem aqui a sombrinha Que coisa linda, gente Gente, tem um dinossauro Dentro da loja Olha isso Ah, isso é uma pasta Do Jurassic Park Olha o Lego Eita, o Lego vai de guerra Olha, é do Senhor dos Aneis Quer dizer, do Hobbit, né? Mas aqui é o Senhor também A estátua da Liberdade de Lego Que coisa linda E para o Stake Building De Lego Ai, não posso ir Vou fazer Tem que passar a loja Muito grande Vou me perder aqui dentro Ah, tem uma parte De livros ali, ó Leimovil Ai, tem um mini É gigante aqui O moço está tirando foto Adoro a aventureira A aventureira de A estátua da Liberdade Tem as mesmas roupinhas Aqui da Disney Da loja da Disney Do Frozen As mesmas roupinhas Tem até o cabelo da boneca Da Cinderela Oxi Olha, gente O que eu acabei de ver Tem uma parte só Da Barbie Só a Barbie Aqui Olha She's a líder Todas as Barbies Parece que eu estou Na Porta da Felicidade Que aí o povo pedia A coleção da Barbie, né? Tanta coisa para pedir O povo pedia a coleção da Barbie Ai, vinha Quando a briga Estava o negócio todo Gente É muita Barbie Olha a Barbie de novo Estátua da Liberdade É muito Muito linda Vende roupinha aqui Ó, também Para as Barbies Na minha época Eu sabia Roupa para as Barbies Barbie gordice Ó, essa aqui vem Com quatro roupinhas Muito legal Casa de Praia Tem uma Claire's Aqui dentro, ó Que é uma loja Só de acessórios Super legal Adora aí, gente Olha, olha Que lindo do coração Ele tá quietinho agora Só porque eu tô filmando Bora, meu filho Aí tem um carro Aqui, ó Bem no meio Pendurado aqui O negócio Aqui, ó Tem vários prédios De Nova York Eles fizeram de Lego Esse aqui fica bem partinho De onde a gente tá Esse prédio aqui É lá no Columbus Aí tem o Empire State Aqui, ó Com um gorila lá Esse aqui Eu não sei qual o nome Desse prédio Lipstick Ali é o Chrysler Building E aqui é a Estátua da Liberdade Que eu mostrei Eu disse que esse aqui Era o Empire State Mas não é não Esse é o Chrysler Canequinha de sopa A blusa do táxi Parece que tá toda a liberdade Pequenininha Olha Tem um Bomb Spongebia Aqui, ó Olha Olha o Patrick Que lindo Olha Roda gigante De novo Aqui, ó Pertinho As crianças Devem enlouquecer Aqui Com essa roda gigante Tô apaixonada Por essa loja Que dá Fantástica Fábrica De Chocolate Olha Essa Barbie Aqui, ó A Barbie Agora é um super-herói Olha que legal Tem aqui, ó Olha o Bomb Spongebia Tem aqui, ó Ela agora é um super-herói Aí tem a roupinha aqui Pra você comprar A roupinha Acho que eu vou comprar Pra Mary Olha o marido Da Barbie O Ken Super-Poderoso O Ken Geek Olha pra ele Eita poxa Só delícias Essa loja é muito linda Mas me apaixonei Eu tô chegando aqui Já saí daqui Tô andando aqui E aí tem a Cefra Aí aqui, ó Desse telão É onde aparece O povo se beijando Olha Tá aparecendo o povo Tá vendo No primeiro dia A gente apareceu Mas não ficou no meio A câmera fica bem ali Aí é só você se posicionar Que o coraçãozinho Vai aparecer Aí tem uma Starbucks aqui Também A Nasdaq ali É o que cuida do dinheiro da gente É ali Olha o coração Olha Apareceu Tá vendo Ai que legal E tem aqui Um Felicia Tem um Hardly Rock Aqui Do outro lado Olha o tamanho do prédio Muito alto Muito, muito alto Atravessar Aqui desse lado Tem uma Walgreens Olha o tamanho Do telão Ó Tá lá em cima Olha o formato Ele é todo torto Aí tem uma Entendemos aqui Também Muito legal Olha o Olaf O povo tirando Tirando foto aqui do Olaf Ali ó Onde tem escrito Red Lobster Foi lá Deu e Felipe Comeu Eu postei até uma foto lá Que é a estação De metrô Aí lá na frente Tem o Madame Tussaud Aquele Museu de cera Teatro Sempre muito teatro Muito, muito, muito Teatro Aqui né Que é onde Está a droga Então tem que ser muito teatro Tá frio Mas tá Tá bonzinho Assim Tô até sem luva Tchau Tchau